Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana do canal da vovó Benta é o seguinte, este bichinho feio habita em nosso corpo e você nem imagina aonde. Todos nós sabemos que no nosso corpo tem milhões de micro-organismos que vivem por todo o nosso corpo, fazem parte do nosso ciclo de vida. Infelizmente ou ainda bem não é possível serem vistos a olho nu. Porque aí sim, seria muito assustador, concorda comigo. Mas tenha parte boa nisso embora estes bichinhos que transportamos são extremamente horríveis se tivéssemos que os ver a toda hora. Tenho a certeza que você concorda comigo. Este aqui em especial se chama, Demodex Foliculorum, não é bonito de se ver e até assustador, é minúsculo, tem menos de 0,4 milímetros já imaginou? Mas tem uma importante tarefa a fazer no nosso corpo. Podemos falar que são nossos parceiros no dia a dia. Tal como os humanos também tem seu ciclo de vida. Desde o nascer, acasalar e acabam por morrer no seu local de trabalho. Exato, eles se encontram nos poros e raízes dos nossos pelos da cara, neste preciso momento pode até estarem a passear na sua cara e você nem os sente. Não se assuste. Algumas pessoas que tenham uma imunidade relativamente baixa e que sua pele na cara apresente manchas avermelhadas, aí se pode falar em rosácea e convém ser tratado com um médico da especialidade para que não se alastre. Além disso, também podem ser encontrados noutras partes, como peito, pés e orelhas. À medida que o ser humano envelhece, a colonização do Demodex aumenta. Os sintomas de folicolorum Demodex são semelhantes à blefarite comum, por exemplo, cócegas oculares e comichão, sensação de rastejar, crosta e vermelhidão da margem da tampa, e visão turva. As suspeitas de uma infestação de Demodex devem ser despertadas pela perda de pestanas ou caspa cilíndrica, em torno da base das pestanas durante uma avaliação da lâmpada cortada. Os ácaros Demodex podem ser detectados examinando as pestanas com um microscópio. E você, o que acha? Deixe seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos, um abraço da vovó Benta, e até mais.